Música Esta vista e muitas outras não-vindas delas são a base da inspiração dos artistas locais. É o caso de Ari Sobral, ex-engenheiro mecânico e professor de matemática aqui no povoado e de Quintans. Música Nos um pouco da cidade, pouca paz e muita regra, a galera se requebra. O que acontece com todos nós em Porto Seguro é o passado histórico que nós temos na cultura. Estudamos como criança na história e já vemos como adultos e sentimos endividados com o nosso passado. Nós vamos conhecer primeiro Porto Seguro, muitas vezes com o centro da sociedade brasileira e até o exterior. Música Essa coisa não tem cura Música Síndrome da chura Música O vírus está no ar Que é o paraíso do mergulho. Por quê? O que tem de tão especial essa região que é o mergulhador? Bom, aqui tem o coral, né? Que é a única parte do Brasil que tem um coral assim raso, bem raso, diversos tipos de peixes para mergulho, peixes grandes e um lugar bem raso para mergulhar. Qualquer pessoa pode mergulhar sem ser bom mergulhador. Música Não tem jeito para sair daqui, eu tomei banho na santa. Construído em 1549. A água acabou e a situação começou a ficar mais difícil ainda. O padre rezou a Deus e a água começou a brotar do altar. Hoje, canalizada, a água da santa garante um banho milagroso. Diz a lenda que quem se banha aqui na santa nunca mais vai embora. Milagre ou lenda, acreditando ou não, melhor. Dentro de mais de seis meses, o melhor hotel da cidade. É o hotel cinco estrelas e com capacidade, com dois salões de convenções, para 60 pessoas cada salão. Aí a cidade vai passar já com uma grande... É um bom lugar para se investir? É ótimo, excelente. Feia dos portugueses. Aqui à beira-mar estão os canhões trazidos por Gonçalo Coelho na expedição de 1503. As velhas armas de guerra abriram fogo aqui contra quatro navios franceses. Dois foram a pique, outros dois conseguiram fugir. A primeira batalha de Porto Seguro foi no dia 20 de janeiro de 1504, enquanto duas centenas de pessoas acompanhavam uma procissão de donos. A situação para nós não está boa, porque nós não temos a terra ainda. Sobre de alimento, nós aqui vemos passando um pouco, a água mesmo, né? Chegando uma época dessa do inverno, tudo para nós fica difícil. No verão ainda tem o turista ainda que dá a cidade de comprar um prazer nato, a gente consegue o dinheiro mais fácil, o caiambado, o paladão. A galera se requebra, pra poder se divertir, quando chega em ajuda, paraíso subaía, se encanta com a magia. Isso aí vem da mesma coisa, porque isso aí serve até de uma arma, para uma caixa. Tem o arco, a festa, que vem dos tempos antigos, né? Nossa, a gente agora está vendendo para o turista, como a chama de fora. Antigamente era uma arma, serve para matar. Muita gente vem de muda, pegou síndrome da ajuda, essa coisa não tem cura. Síndrome da ajuda, o vírus está no ar. A cada praia, a cada campo, novas descobertas. Às vezes, seguir uma trilha que sai da praia pode levar a recantos como este. A Lagoa Azul oferece um bom mergulho na água doce, para quem parar na praia de Pitinga. Os nativos garantam que na época de estiagem, dá para se ver o fundo. Mas mesmo com a água mais escura, ela não decepciona. Você está vindo de onde? Eu venho de Porto Seguro. E vai? Ao Rio da Barra. Muito longe daqui? Quatro quilômetros. Tem que estar em forma para fazer esse caminho, sempre até pela praia? Isso a gente tem 40 anos nessa dificuldade, quer dizer que realmente nunca teve dificuldade. Para hoje em dia, em gestir, eu acho muito difícil. O senhor mora onde? Eu acho que eu moro no Rio da Barra. Por que acha? Porque eu acho, eu não posso dar uma certeza, porque quem é vivo é morto. Desde que nasceu? Não, sou filho do Itambé, cheguei na região com a idade de um ano, a passagem de Porto Seguro custava assim um minhéis. E estou com essa pequena idade de quarentão nas costas. Então, mais ou menos, eu sou o maior maestro da região, tá? Quem vier para Porto Seguro, pode ter tudo menos uma coisa. É pressa. Aqui as coisas não acontecem rapidamente. Tudo leva tempo, tudo é feito com tranquilidade. Talvez a influência desse animal, muito encontrado aqui nas regiões. Preguiça. O vírus está no ar Que delícia de doença Todo mundo quer pegar Todo mundo quer pegar Síndrome da ajuda Todo mundo quer chegar E aí O quão incidents são